Vim do Norte, vim de longe, de um lugar que já nem há. Vim dormindo pela estrada, vim parar neste lugar. Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela, a minha bandeira é verde e amarela. Pimenta de cheiro, cebola em rodela, um beijo na boca, feijão na panela. Gabriela, sempre Gabriela. Passei um café ainda escuro e logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela, de novo provar seu cheirinho. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho. Um brilho na folha da jaca, pensei em rever meu benzinho. Se ainda sobrasse um dinheiro, queria comprar-te um vestido E mais um vidrinho de cheiro, contar-te um segredo no ouvido. Te trouxe um anel verdadeiro, sonhei que era teu preferido. Pensei, repensei tanta coisa, ah, me deixa ser teu marido. Pensei, repensei tanta coisa, queria casar-me contigo. Todos os dias esta saudade, felicidade, cadê você? Já não consigo viver sem ela, eu vim à cidade pra ver Gabriela. Tenho pensado muito na vida, volta mandida, mata essa dor. Volta pra casa, fica comigo. Eu te perdono com raiva e amor. Chega mais perto o osso bonito, chega mais perto o meu raio de sol. A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela é cheia de sol. Molha a tua boca na minha boca, a tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nessa vida tão louca, mais um palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge, tanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo. Vem que eu te espero tremendo de amor. Em noite sem rua, pulei a cancela, caí do cavalo, perdi Gabriel. A lua de cera, a lua cinjala, lua feiticeira, cadê Gabriel? Vem, vim de lá do Pilar. Vem, vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. Vem, vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. É na corda da viola todo mundo sambar É na corda da viola todo mundo sambar É na corda da viola todo mundo sambar É na corda da viola todo mundo sambar